TV Taperá, apoio Loja 100, crédito super fácil e a menor prestação em qualquer plano, só nas Loja 100. O americão é muito mais do que ração, é maior vitalidade e energia para o seu pet. A Praça 15, o calçadão da Avenida Dom Pedro II e as ruas 9 de Julho, Rui Barbosa e Tiradentes, ganharam no último domingo, dia 6, um colorido muito especial e animado. Manda o cão ficar, pode vir aqui a frente. É que cerca de mil pessoas levaram seus cães para participar do 11º Passeio Canino. Manda o cão ficar, pode vir aqui a frente.